O que acontece se 10 goles lutarem contra 100 Pillars? Ou se colocar 1000 lobos contra 1 Arden? Quem será que vence essa batalha? Não, isso daqui não é possível, é sério que tá acontecendo isso? Mano, não é possível! É isso que eu vou descobrir! Mas primeiro vamos começar com alguns dashes! O primeiro lutador vai ser esse lobo, e o segundo lutador vai ser essa cabra! Então vamos lá, tirei o muro! A batalha começa entre o lobo e a cabra! Cara, a cabra nem tá ligando pra batalha, ela só tá ali fugindo de boa... Ih, acertou, acertou! Ué, cabra, reage! Ih, essa cabra só tá... é... fugindo? Ih, agora o lobo veio de novo! É, pelo visto a cabra não tava muito afim! Parabéns, lobo, você ganhou, toma o ossinho! Quem será que vence nessa batalha? 5 ilhamas ou apenas 1 esqueleto? Olha, esqueleto, eu tô confiando em você, viu? Batalha começou e, meu amigo, eu já tô vendo! Já tô vendo o esqueleto sofrendo! Ele tá indo até atrás ali, ó, porque tem muita ilhama... Ué, calma aí, as ilhamas se acertaram umas nas outras! E algumas ilhamas que nem reagindo estão! Eu vou confessar que eu achava que essa batalha seria um pouco mais emocionante! Ó, 1 ilhama já foi! Ó, só sobrou 2 ilhamas... É, quer dizer, só sobrou 1 agora! Quem será que vai vencer essa batalha? Vamos lá, esqueleto, eu confiei em você, cara! Eu falei que ia ser você! Ó, o esqueleto acabou de ser acertado! A ilhama também! Acirrada essa batalha! Quem será que vai ganhar? Uou! Olha só! Por incrível que pareça, 5 ilhamas conseguem derrotar 1 esqueleto! Mas chegou a hora da gente aumentar esse nível! Nesse lado tem 10 esqueletos versus 10 pillars! E a batalha começa! Uh, já tô percebendo ali, ó! Tem muitos esqueletos focando em um só, mas tem vários e vários pillars já atingindo um no outro! Ó, 1 pillar já foi! Cara, calma aí! Tem pressão minha ou esses esqueletos estão ganhando? Cri-Rail que o arco e a besta tem o mesmo tanto de dano! Pega, eu não faço a mínima ideia dessa informação! Só que os pillars, pelo visto, tem menos vida! Ha, ha, como assim, mano? Os esqueletos estão dando uma surra! Só tem mais 2 pillars contra um monte de esqueletos! Ah, só sobrou só mais esse! Ih, rapaz! Será que ele vira a volta? E não! Na teoria, o Vingador é amigo do Invocador! Eles são da mesma família! Mas o que acontece se um lutar contra o outro? Ó, ele já veio com seu machadinho, ele já avocou ali um monte de Vex e... Ué, calma aí! É isso? Ó, teoricamente ele ainda não perdeu! Porque tem um Vex e... Bom, os Vex mataram o Vingador! Então isso quer dizer que foi uma batalha muito rápida! Vai ser uma batalha mais justa, vai ser 3 contra 3! E tá valendo a batalha! Tá uma bagulha, tá cheio de Vex voando! Ó, o Vingador tá tentando pegar o Vex no ar, mas é claro que ele não vai conseguir! Ó, já veio na batalha desse daqui, também já foi! E agora vai nesses dois! Será que vai acontecer? Opa, opa, opa! Calma aí, tem muito Vex vivo ainda! É, a gente já viu que essa batalha não tem chance! Essa batalha vai ser de verdade! 10 Aron Gollens vs 1 Warden! Começou a batalha, bora ver qual é que é! Cara, essa batalha aqui tá emocionante! Vai, 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 vai! Gente, eu tô torcendo pros Aron Gollens! Mas eu não sei, o Warden é muito forte, ele tem muita vida! Será que não, ele é o boss que mais tem vida no Minecraft, né? Ó, mas o pessoal tá conseguindo! Calma aí, se juntou, se juntou, agora vai! Que isso, mano, tá indo um pulo! Mano, não é possível que o Warden realmente tem tanta vida aí e ganhou! Ainda sobrou 4 Aron Gollens! Inclusive esse último aqui que não quis nem batalhar, né? Aumentando mais o nível ainda, serão 2 Wardens vs 20 Aron Gollens! Batalha começou, bora ver! Vai, vamos lá, gente, ajuda aqui! Uh, outro Warden veio pra cá! Isso porque um já foi! Cara, pela quantidade de Aron Gollens que tem aqui, eu tenho certeza que esse Warden não vai sobreviver! Não tem como! Aqui é uma batalha muito da hora! Aqui Aron Gollens são melhores! A partir de agora vai ter uma batalha muito épica! Pois de um lado vai ter mil zumbis! Olha a quantidade de zumbis que tá surgindo! Tem até um zumbi com galinha ali, mano! Ha, não pode aparecer zumbi, mano! É muito bem! Se a máquina parou aí, isso quer dizer que tem mil zumbis aqui dentro! É claro, vamos fazer a mesma coisa, só que agora com bonecos de neve! Cara, olha a quantidade de bonecos de neve que vão vir aqui! Não, de verdade, eu quero saber o que que vai ganhar essa batalha muito louca! O mais engraçado é o efeito que tá surgindo! Olha só, mano! Parece que só tem um boneco de neve sumanando um monte aqui, ó! Mas se a máquina parou, vocês sabem muito bem! Mil bonecos de neve versus mil zumbis! Quer saber? Eu não sei de nada, mano! Deixa o Minecraft resolver isso! Meu amigo, olha isso, véi! Ha, ha! Tá uma bagunça, mano! Cara, tem boneco de neve atirando nos próprios bonecos de neve! Tá, eu tô começando a achar que os bonecos de neve vão perder essa batalha! Ainda mais por causa desses pequenininhos, que são extremamente rápidos! Eu quero ver se eu acho o zumbi que tava em cima da galinha! Cara, ele é muito raro de ser encontrado, ainda mais no meio dessa bagunça! Ah, creio eu que ele já foi embora! Mas calma aí, gente! Porque ainda tem muito boneco de neve! A batalha ainda tá emocionante! Ó, os zumbis não tão querendo saber, não! Tão invadindo mais o espaço, tentando chegar! Que problema que os bonecos de neve são meio burros, né? Eles vão empurrando um ao outro até os zumbis, olha só! E olha o pequenininho, ó o pequenininho igual, véi! É, já era! Gente, eu não sei vocês, mas vendo assim, creio eu que ainda tenha mil zumbis aqui dentro! E agora vem o apocalipse zumbi em cima desses pequenos bonecos de neve! É, então isso quer dizer que o último boneco de neve tá aqui, o zumbi nem quer atacar ele, ó de covardia! Que isso, ele foi embora! Que humilhação! Mas é, acabou! E os zumbis realmente estão muito fortes! Mas será que mil zumbis vão ser fortes o suficiente para 50 arongolens? Pô, mano, essa batalha aqui vai tá boa! Olha o multidão que tá indo em cima dos arongoles! E os arongoles só tão aqui, ó, jogando pra cima! Tão fazendo filó pra tá morrendo! Apesar que eu tô vendo que um arongole aqui já foi, viu? Mano, calma aí que tá sendo muito zumbi! Mas, ó, comparado, já diminuiu bastante! Mas, tipo assim, bastante mesmo! É, e já esses dois aqui tão de mão dadas! Apesar das cicatrizes, vários arongoles estão aí vaqueados, muito bem de batalha! Mas vocês sabem muito bem, né? Arongole é arongoi! Já ganhou do ardo, porque não ia ganhar zumbi! Se eu acionar essa alavanca, vai começar a surgir bastante logo! E ele parou, porque só tem 100! É, quer dizer, 100 é muita coisa ainda! E já desse outro lado, tem mais de 100 esqueletos! Começou a batalha, você pode perceber aqui como! Os esqueletos tão todos ali com medo, véi! Ó, começaram a atacar, mas mesmo assim, eles atiram uma flecha e saem correndo! E chegou uma hora que eles ficaram tão revoltados que tão atingindo eles mesmos! Olha isso que maluquice, eles tão lutando realmente! É, pelo visto, nem eles querem ficar vivos perto dos lobos! Cara, o tanto de lobo que tem atrás apenas de um esqueletadinho nesse daqui, mano! Esse eu tô com dó, viu? Ha, ha, pega ele! Vai, mano! Vai, vai, vai! Aí, repegaram! Essa batalha só não terminou ainda, pelo simples fato do que os esqueletos estão querendo fugir! Quer dizer, às vezes eles ficam com um pouco de coragem aí pra atirar um pouco de flecha, mas mesmo assim, eles perdem do mesmo jeito! Quem saiu vitorioso dessa batalha, é claro, foram os lobos! Que tal, então, 500 lobos contra 2 Warden? Será que é uma batalha justa? Mano, assim, eu acho que não! Ai, tô nem aí, mano! Eu quero ver qual é que vai ser! Uh, começou a batalha! Calma! Ah, é o quê? Ih, rapaz! Agora sim! Vai, vai, lobo! Vai, lobo! Vai, lobo! Cara, tem os 2 Warden lutando lado a lado contra uma matilha de lobos! Mas se liga só, o problema é que o Warden consegue derrotar apenas um lobo com um golpe! É um hit-kill! Mas, ó, o pessoal juntou aqui no cantinho! Vai, gente! Vai, gente! Vai, vai! Vai matar ele, mano! Cara, é impressionante como o Warden tem muita vida! Mas relaxa, porque ainda tem muito mais lobos por aqui! Foi incrível que pareça, ainda tão com vida! Aí, boa! Conseguiram! Derrotaram o primeiro Warden! E acabaram de derrotar o segundo também! Ou seja, os lobos ganharam! Pela segunda vez! Próxima batalha bem aleatória! De um lado, temos 10 Hoglins contra 5 Jones! É, exatamente! Esse daqui é o Johnny! Bora ver qual é que é, mano! Ô, os caras já tá bravo aqui, viu? Ó, já saiu pra dentro! Ó, 3 Jones contra um Hoglin aí, velho! Aí é covardia na luta, né, velho? Não pode não! Ó, um já foi! Outro Johnny já foi! Tá vindo 3 Hoglins em cima de um Johnny só! Cara, essa batalha tá muito acirrada! Liga só, agora sobrou 3 contra apenas 1! Tá indo e tá indo! 1 por 1, 1 por 1! Será que vai conseguir derrotar ou não? Agora ele tá indo com o machadão! Ih, já veio outro! Já veio outro! Caraca! Mano, não é possível! Calma aí! Nessa batalha por inteiro, sobrou apenas 1 Johnny e 1 Zoglin! Quem será que vai vencer essa batalha aí? 3, 2, 1... Ah, eles ganharam! Mas, gente, isso daqui foi por muito pouco! Tenho quase certeza que esse Zoglin aqui deve tá com muita pouca vida! Assim, se eu pegar essa espada aqui de pedra e der uma nele, eu acho que ele vai tá morrendo, vai não? Ué, tem bastante vida até, hein? Falou que ele tava com a vida cheia! Parabéns, Zoglin! Você foi guerreiro! Essa daqui eu tô curioso pra ver se vai funcionar ou não! Porque aqui tem mais ou menos 500 esqueletos! E, bom, vocês já tão vendo ali do lado que tá maluquinho pra derrotar todo mundo que é o Wither! Wither, fica à vontade! Tá na hora de você batalhar! Ih, rapaz, começou! Começou já destruindo o cenário inteiro! Mano, as flechas não tão fazendo nem efeito! Como assim? Opa, calma aí que o Wither tomou dano! Mas, mesmo assim, eu acho que o problema tá aqui, ó! Nos próprios esqueletos! Pelo fato do Wither tá voando e um ou outro tá se acertando! E, pelo visto, foram bastante, viu? No fim de tudo, todos os esqueletos morreram! O Wither ganhou, mas olha a vida dele! Ficou só com um pouquinho, hein? Já percebemos que o Arungole é muito, mas muito forte! Mas o que esse Arungole não esperava é que do outro lado tenha um Devastador! Eu, sinceramente, não sei quem vai ganhar essa batalha, mas eu quero fazer pelo menos um teste! Bora ver qual é que é Devastador versus Arungole! Aí, vamos lá, vamos lá, Arungole! Vem isso aí, mano! Ah, beleza! O Arungole já tá na metade da vida dele, mas ele conseguiu ganhar! Por isso que a batalha vai ser muitos Arungole versus muitos Devastadores! Mano, olha só isso daqui! Parece um mar! A visão aqui de cima fica ainda melhor! Mas bora ver qual é que é! Mano, olha só isso! Inacreditável! Ainda tem muito Arungole ali esperando, né? Esses primeiros guerreiros aqui de batalha e sangue derrotados! Mas que os Hevergy não querem nem saber não, mano! Os caras já tá ali, ó, tentando empurrar um ao outro pra tentar matar alguns Arungole! Só que uma coisa que eu tô percebendo é que dois Arungole juntos, gente, é muito poderoso! Que bagunça! Pô, calma aí! E por isso que o meu Arungole deram uma boa diminuída? Tipo assim, aqui só tem um pouquinho aí, tem muito mais! Apesar que o pessoal tá fazendo um grupo ali de batalhas, né? Virou tipo um clube da luta! Ó, mas chegou a hora dos novos Arungole que estavam descansando aqui, né? Estavam de boa batalhar aqui com os Devastadores! O mais engraçado é o jeito que eles batalham! Eles colocam a cabeça muito pra frente! Se liga só, eles dão uma esticada aqui na cabeça! Como se fosse um tanque de guerra, sei lá! Mas dá pra perceber pelo tanto de item dropado no chão e essa buvuca aqui no meio, que os Arungole continuam muito poderosos ainda! De um lado, novamente, vai ter bastante Arungole! Só que se prepara porque a coisa vai ficar ainda melhor! Porque esses Arungole vão lutar contra nada mais, nada menos, do que 5 zumbis mutantes! Cara, olha o tamanho desse zumbi! Eu tô muito ansioso, clicou no botão e agora vai! Cara, começou a luta! E o jeito que eles lutam são muito interessantes! Até porque eles parecem ser lá o Hulk, eles dão esse pulão aqui e dão muito dano! Oh, calma aí, um já foi? Ué, outro já foi também? Ah, eu achava que ia ser mais complicado! Ué, galera, calma aí, eles têm uma vida a mais? Eu não tô entendendo! Eles caem no chão, tipo, desmaiados, só que eles voltam a viver de novo, mano! Que bizarro! E peraí, se a gente ver uma contagem, eu tô percebendo que tem mais zumbis do que antes! Será que eles conseguem estar se multiplicando também? Eu não faço muita ideia! Mas pelo que eu tô entendendo, parece que sim! Tem muito Arungole que tá na metade da vida! Mas que aparentemente os Arungole estão inteiros aqui, mano! Tem muito Arungole vivão ainda! Reluco, eu tô percebendo, até zumbis normais eles estão colocando! Nossa, vê que é esse? Ele deu um pulão aqui muito louco! Haha, que da hora! Mas mesmo assim, não foi o suficiente! Apesar de vários Arungole ter sofrido muito dano, ainda sobrou bastante! Então, pra ser justo essa luta... Mutante zumbi versus Mutante Golem! Cara, é um boneco de neve todo bombado! Mas quem comece a... Wow, wow, calma aí! Ele ataca blocos de gelo? Olha que maluquice! Haha, que da hora! Ele ataca blocos de gelo, que aparentemente não congelam! Mas deve tirar muito dano? Tá, ele sumonou ali o zumbi nada a ver! Vai, só vai ficar nesse gelinho aí, rapaz! Você tem que fazer mais coisa! Ih, o zumbi tá chegando! O zumbi normal tá chegando ali também pra batalha! É, já era! Haha, nem sobreviveu! Mas a primeira batalha é de mutantes! O zumbi ganhou! Mas agora, se aquele zumbi lutar contra um esqueleto mutante... Mano, esse daqui sim dá medo! Olha lá o zumbizão! Ih, rapaz, que isso! Já lançou ali pra cima o zumbi! E ficou bravo agora! Deu um gritão, mas foi derrotado? Tá, pelo que a gente sabe, ele tem mais vidas, né? Então ele vai sumonar algum bicho, como por exemplo o zumbi... E agora o esqueletão vai derrotar todo mundo, rapaz! Ou não, porque eu tô percebendo que ele não tá conseguindo nem acertar direito! Ih, deu um tapa nele! Derrotou! Haha! Uau, como assim o esqueleto é forte, hein? Mas será que ele consegue derrotar esse Creeper gigante? Então bora ver... Meu Deus do céu, véi! O Creeper já chegou ali, eu pulando que nem maluco! E ele dá um pulão junto com uma explosão! Cara, deve tirar um dano absurdo! Ó, vamo aí, Creeper! Que que cê tá... Que que cê tá fazendo? Ô, 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 ô... Calma aí, calma aí, gente! Eu acho que ele vai explodir! Ah, não! Na verdade ele só se recuperou! Cara, o Creeper consegue recuperar a vida, mano! Isso é muito apelão! Olha só, ele fica paradinho e recupera a vida dele! Enquanto o esqueleto tá sofrendo pra derrotar, ele já invocou muitos Creepers pra tá explodindo! Essa batalha tá legal, hein, mano? Tá da hora, tá da hora! Vai, vai! Ih, agora ele vai explodir! Ah, ele tá sugando tudo que tem! Ah, é... Os dois morreram? O Creeper explodiu e o esqueleto entrou em pedaços! Eu vou sugerir isso daqui e o empate! Os dois morreram! Então, então, uma batalha épica entre um Enderman mutante! Olha o tamanho dele! E um porco-aranha? Tá, eu acho que um porco-aranha é bem pouco! Quatro porco-aranha tá bom! Quatro porco-aranha e um Enderman mutante! Ih, rapaz, já colocaram o teia nele! Nossa, tá tentando prender ali o Enderman! O pessoal já não quer saber não, mano! Ah, que da hora! O jeito que eles tão lutando! As aranhas estão indo muito bem, só que agora o Enderman multiplicou! Colocou meio que uns clodes! É, agora o que pegou pra vocês, viu, aranhas? Ou não, porque eles tão conseguindo batalhar muito, muito bem! Ó, uma aranha-porco já foi! Lembrando que ainda tem mais três! Tá, pelo visto o Enderman vai ganhar, velho! Ele é muito apelo! Ô, 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 ô! Calma aí! O que é isso aí? Ele tá voando, hein? É um Enderman mutante! A gente não pode estar julgando! Tem muitas coisas! Nossa, velho, olha isso! É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu fico até perdido, mano! Ele vai pra lá, ele vai pra cá! Ué, o que que ele tá fazendo? Tá, mano, ele deu um gritão aqui muito assustador! Aparentemente ele deve ter ficado muito mais forte! É, e realmente ficou, porque o porco já era! E na batalha dos campeões entre o Enderman e o Esqueleto, quem será que vence? Essa batalha aqui, eu tô curioso! Ó, beleza, ele tá indo, ele tá indo! Ué, voltou o Esqueletão! Não tá perdido não, tá? Tá dando flash! Rapaz, o que 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 tá acontecendo aqui? Ô, o Esqueleto já virou até de costas pra ver o que que ele fez! Nossa, velho, eu acho que é um super poder! Ô, aparentemente não! Calma aí, o Esqueleto tá tomando muito dano ainda! Porque pelo que eu percebi, o Enderman morreu! Ou seja, o grande campeão foi o Esqueleto Mutante! E se você gostou desse vídeo e quer mais, só se inscrever aqui no canal! Aí, aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo agora pra você, vai!